Você troca de Honda como quem troca de roupa, hein? É o Evolution Honda. Eu escolhi o valor de entrada. E com a recompra garantida, eu quito a parcela final e já dou parte da entrada num novo. E aí, combinou com o Blazer? Evolution Honda. Você sempre de Honda novo.